Ê, hora de comer, comer comida, o lanchinho, Ê, 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 Ué, cadê a comida? Não tem comida, o que? Não, não, comida, ah, comida, eu tô com fome, eu também, ah, vocês são os preguiçosos, vocês são os preguiçosos, não fazem nada, eu fico aí jogando na televisão, não fazem nada, entendeu, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês são frouxos, o que? A gente é frouxo, a gente é muito forte, a gente consegue encarar qualquer coisa, é verdade, a gente consegue encarar qualquer coisa, isso não pode ser possível sem comida, eu acho que eu tô pedindo pra aqui, fica, para, oi, para, vocês precisam aprender a conviver, entendeu, vocês precisam aprender a comer, vocês precisam aprender, assim, mas, né, assim, eu não sei, preguiçosos assim, entendeu, fica aí até, sei lá, e agora, gente, como é que a gente vai comer agora, né, pra gente, sem evitar alguma coisa, e agora? Ah, já sei, o que? Ah, já sei, lembra aquele, aquele, aquela blusa que ele queria ver, aquela toda cara, entendeu, de 60 reais, entendeu, que a gente ia de escada pra ele, entendeu, no fim do mês, ah, é mesmo, e a gente podia, a gente podia ter essa ideia, né, e falar pra ele, né, sim, aqui, né, e aí, ó, cadê a comida, a gente quer comida, então, preguiçosos do jeito que estão, estamos, aí, então, não vai ter, não, eita, volta, se você não der comida pra gente, também, um lanchinho, a gente não vai comprar aquela camisa que você tá dando, queria dizer, de 60 reais no fim do mês, ah, não, não, isso não, eu vou, eu vou trazer comida, hum, eu vou trazer comida, já vou, é, só assim, pra ele trazer, see,